Olá, eu sou a Olivia do Brasil, vim diretamente de São Paulo para Paris e tô com o meu noivo procurando discos de punk rock porém a gente veio até aqui e achou os dois da Amy Winehouse que a gente também queria muito e então eu deixo a dica você que é do Brasil e que quer comprar disco venha para cá porque a loja é muito boa e você que não é, mas tá me entendendo e quer discos brasileiros ele tem muita coisa então vem para cá que vai ser legal bye bye obrigado ou obrigada? obrigada obrigada, obrigada Olivia